Aqui é o Siga Meus Bons Pelo Mundo São quase meia noite E olha onde nós estamos Isso aqui ó É um estacionamento Neste vídeo Por que acampamos no hospital Sobre o Museu Histórico da Santa Casa de Porto Alegre Não deixe de assistir até o final Siga Meus Bons Pelo Mundo Aqui é o Siga Meus Bons Pelo Mundo Vou mostrar pra vocês aqui Olha só É essa viaja por tudo Vai em tudo que é lugar Nós estamos aqui no estacionamento Bem no finalzinho do estacionamento Bem no final Ficamos virados lá pra trás Vou mostrar pra vocês onde é que nós estamos Olha aí Uma lei cheia de carro Hospital aí Olha aí Complexo São sete hospitais É seis Tem mais um em construção É gigante Isso aqui é uma cidade Olha aí Aqui é Santa Casa Olha aí Santa Casa Hospital de Santa Casa de Porto Alegre Estamos aqui estacionados Fazendo exames Fazendo exames É isso aí Siga Meus Bons Pelo Mundo Aqui é o Centro Histórico Cultural da Santa Casa Aqui é um complexo Tem mais de seis hospitais Estão construindo mais um Estão aqui pra fazer dois exames Três exames Esses dois agora há pouco Mais um no Museu da Santa Casa de Porto Alegre No Museu da Santa Casa de Porto Alegre Eram as irmãs franciscanas Eram as irmãs franciscanas Meia libra de chá por mês Duas libras de carne por dia E não havendo carne fresca Uma e meia libra de chá Que feijão Olha aí pessoal Que legal Isso aqui tudo foi encontrado Nas escavações Quando eles estavam reformando Reformando e fazendo escavações Pra aumentar os hospitais daqui Achar essas peças Tudo embaixo Nas escavações Que legal Aqui é a enfermaria 1920 1930 Representando uma enfermaria Desse tempo Olha lá A prova prática Nas escavações Nossa Lembra as seringas de vidro? Uhum Olha ali ainda Tem ali ó Não me lembro ainda Nem eu sou tão velho O pátio centenário Não o pátio da Nós tivemos esse pátio Lá no meio Os negros vindo da Isso aqui Estivemos trabalhando Isso aqui é a roda dos Criadeiras e das Amas A roda dos esportes O pessoal botava As crianças aqui ó E aí o Existiam empregados Contratados especialmente Para cuidar Com as crianças expostas Com o médico Ou cirurgião A regente aportaria As amas de leite As amas de criação As serventes internas E um servente externo É as crianças Que eram rejeitadas Pelas mães O destino das crianças Depois da roda Era quase sempre a adoção A peça aqui ó Fórceps Vou ver Acabei de puxar Mas ainda não Muito tranquilo né O hospital é um lugar Para ninguém Nós gostaríamos do estado Com certeza Mas é um lugar Para quem trabalha A gente tem que Bater palmas Quem tem esse dom né De ajudar De cuidar Santo de roca Ou imagem de vestir Olá Estamos aqui no Complexo da Santa Casa Eu vim fazer Um exame Pega a metria 24 horas Eu estou com uma sonda Que sai do nariz Vai até a garganta E aí aqui Tem um museu Eu vou filmar Para vocês aqui Siga meus bons Pelo mundo Olha só Arqueologia da Santa Casa Uma lixeira hospitalar Sem querer Eles deixaram aí Vestígios Tem uma coluna Vamos ver aqui Isso aí Alguns objetos Que foram encontrados Escova de dentes Frascos para remédios Tampa para frasco De remédio Isso aqui Foram objetos Encontrados Nessa escavação Para fazer Um novo prédio Olha só Aqui tem a explicação Foram feitas em 2005 Até 2006 Aqui também fala Da lixeira do hospital E ali está O trocinho Aqui é no outro andar Tem até um teatro Loureiro Darcy Castellano Lourenço Darcy Castellano Nossa Que tomou Olha que bonito O teatro Pessoal Esse é o teatro Dentro do hospital Santa Casa Do complexo hospitalar Do lado do museu Para quantas pessoas Aqui? 284 Olha que lindo Olha lá tem Inclusive lá em cima Tem projetor Lá em cima E ainda é Também o palco Aqui para apresentações Lourenço Darcy Castellano Nossa Que tomou Que legal Até teatro Aqui tem outra coisa Múltiplos usos Múltiplos usos Estão todos os pavilhões Olha Mostrei no outro Ah que legal De 91 a 92 Estão mostrando Todas Avenidas Valdaranha Lá atrás Olha Outra unidade Tem um centro De ensino Olha aqui Praticamente A cada Dois anos Treze anos Sempre fazem Alguma coisa Olha Olha lá Olha Aqui Fechou Está muito É um complexo É uma cidade Realmente Instituto Anatônico Exame de olhos Que a gente fez Tem outro bem antigo Cadê ele? É Nossa A linha do tempo Aqui 1900 1920 1940 1960 1970 2000 Sala séptica Bisciliza Como é que usava Cada um Como é que fazia o corte Cirurgia geral Traumatologia Ortopedia Nossa Olha os Serrotinhos ali Socorro Nossa Olha ali Do crânico Aí O que está Uma Quântica Uma espatulazinha Coisa Com o olho Potorrinolaringologia Que palavrinha Bonita Aí Olha Bonita Os aparelhos Que usavam Está ali Olha 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 a quantidade De instrumentos Infermaria Nossa Olha a ginecologia A apresentação Ginecologia Denezinha Nossa Olha a conta Os fórceps Centro Histórico Cultural Santa Casa Aqui tem até um Que legal Deve vir várias pessoas Sim A escola Inclusive É importante dizer uma coisa A gente já viu chegar Ontem Vem mais um monte De alunos Acompanhados Da Unicinos Da URGS Da UBRA De várias faculdades Médicos Que estão em formação Bem novos Adolescentes Pessoal da faculdade Fazendo treinamento Aí dentro Tudo uniformizado Direitinho Bem legal E uma outra coisa importante De falar aqui no hospital É o seguinte É o interessante Você tem também Wi-Fi Internet Por todo o complexo Aonde você estiver Aqui pode estar Lendo banho Está lá embaixo Está lá em cima Vai andando Tem uma internet Fabulosa aqui De graça Você vai procurar Para o visitante Tá Aqui na Santa Casa Vai procurar Para o símbolo E é só se logar É muito fácil Pode fazer o login Pelo e-mail Telefone Ou pelo Facebook Tem três modos Login É muito fácil E a internet De alta velocidade Muito boa Em todo 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 complexo A gente tem O jogo Ok pessoal Siga meus bons Pelo mundo Deixa eu mostrar Não tem mais coisa A moça Está aqui Ela também Estamos no hospital Santa Clara Agora São Seis hospitais Aqui no complexo E ainda tem mais um Que eles estão construindo É uma cidade Aqui pessoal Nós estamos dentro Da rede Hospital Santa Casa Em Porto Alegre Sigo meus bons Pelo mundo É importante também A gente ter cuidado Com a saúde Estamos aqui também Fazendo exame São vários prédios Muito bons E tem várias Enconstruções ali E ainda tem mais Enconstruções Várias aulas Nossa que lindo Olha aí Aqui mais outra área Irmão Joaquim Francisco Do Livramento Fundador dessa instituição Que legal Existe até biblioteca Aqui dentro Muito show Bem pro outro lado O sino Que eles usavam Pra chamar Pra se comunicar Entre eles Na enfermaria Nós achamos aqui Tem mais outro restaurante Com comidas alacate Mas tem esse refeitório Aqui Que aí É por quilo Nossa A fila tá gigante A gente vai tentar almoçar Nossa Olha a fila Pro refeitório E continua lá Nossa Socorro Entra lá na fila Que eu vou lá Dar uma olhada O seguinte Um esclarecimento Essa fila gigantesca Que a gente Inclusive pegou Mas eu fui me informar Ainda bem Lá É um refeitório gigante Mas aqui não se paga O almoço Aqui é gratuito Porque aqui é só Pra colaboradores E funcionários Do hospital Tá? Colaboradores E também Pra acompanhantes Que estão Sim Mas desde que seja Pelo SUS Se tu tá através Do SUS Em algum dos hospitais Aqui nesse complexo gigante Podes usar aqui Tem direito Tá? A gente vai É tão grande Que a gente já teve Em dois restaurantes Agora nós vamos No outro Lá embaixo Que é o que nós De fato Estamos procurando Que é um bistrô Que o buffet Lá é Vinte reais O custo Vinte reais Nós vamos filmar lá Mas vamos voltar Caminhar tudo de novo Vamos sair da área Lá Hospital Santa Clara Estamos indo Atravessando aqui Outros hospitais Complexos Aqui Pra achar Lá embaixo O restaurante No segundo andar Santa Rita Acho que é Tudo aqui na volta É hospital Por cima Por baixo É muita gente Muita gente Caminhando Nossa É gigantesco Aqui o pavilhão Nós estamos caminhando Aqui é o museu Tem biblioteca Tem várias Que nós Tava aí Lá é uma das Entradas Estacionamento 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 Aqui dentro Se Vinte e quatro horas Se tu tiver hospitalizado Se tu tiver com paciente Custa trinta reais A diária A diária Vinte e quatro horas Pessoal Olha aí E dezoito reais Só per noite Mas aí tu tem que validar O ticket Dentro Do hospital Porque eles vão ver A tua consulta Qual é Que tu estás Olha aí É bem alto Entrada Complexo Complexo Aqui é o pavilhão Pereira Filho É onde o Ben Está fazendo os exames Amanhã tem que voltar De novo Quer dizer A gente já vai ficar aqui Tirar a sonda Aí Olha só Estão fazendo uma passarela Por cima Vão interligar Olha aí Os pilares Já Bom Agora eu não sei se é por aqui Ou se é lá pra baixo Olha aí Então Um dele Construir Olha só Nós vamos agora Tem muita parte do hospital Sendo Olha aqui as árvores As árvores Dentro do hospital Fica aí Então aqui é outro No restaurante Aí a fila desse lado É pra quem vai comer No restaurante E lá daquele lado É pra quem vai levar Olá pessoal Olá pessoal Estamos aqui almoçando O buffet é muito bom Aqui ela está Olha só Ela está E está com um aparelho Monitoramento Aí É uma sonda Mostra o aparelho Aqui que fica monitorando Está ligado o aparelho Ah tá Coitadinha Coitadinha Só dói quando eu respiro Fica normal como tu estava Respirando Quando ela respira Eu ia fora Olha Entra e sai Ele Coitadinha Estamos aqui No hospital Parados Esperando Vamos ter que ficar aqui Uns dias Das férias Olha aí pessoal Por fora Uma parte Esse é o hospital São Francisco É ligado também Esse é o São Francisco Está aí dentro também Do complexo Nós estamos Lá dentro Aqui Para ir ao centro O centro de Porto Alegre A gente descer aqui Lá embaixo Alô Aí Nós estamos fazendo a volta No viaduto Subindo o viaduto Olha aqui Isso aqui tudo Também faz parte Do combo Aí o que estão construindo mais Maravilha Já é gigante Isso aí Tudo aí Esses prédios É ainda E aqui embaixo Nós estamos cruzando Os viadutos Seguindo aqui A gente vai sair Lá no da Borges Agradecemos Por nos assistir Até aqui Siga meus bons Pelo mundo Até a próxima aventura Lá no da Borges Tchau 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 Tchau